Oi maravilhosas e maravilhosas que também acompanham o canal. Vocês estão bem? Estou maravilhosamente, principalmente porque hoje é vídeo novo aqui no canal. E ó, uma receitinha super fitness, low carb, pra vocês. Gente, que alegria ter vocês aqui, muito feliz. E somente porque eu estou tendo essa oportunidade de passar pra vocês uma receitinha. Hum, tá na mesa hoje, tá maravilhoso. Uma receitinha low carb, gente. Não vai farinha de trigo, não vai nada que te engorde. Muito gostoso, sacia. Hum, ó. E você pode, inclusive, abrir janela nos seus jejuns intermitentes com ele, sem problema, que não vai te engordar. Lá no canal A Vida em Microcontos, ou tá aqui nos cards, ou tá aqui na descrição do vídeo, o link. Eu fiz jejuns de protocolos de jejum intermitente, tá muito legal. E se você quer ingressar nessa também, não perca esse vídeo que tá muito bom. E essa receitinha foi uma das que entrou pra abrir janela, né, no dia que eu tava fazendo jejum intermitente. Então, depois que acabar aqui, vai lá pra você ver como foram as minhas refeições, tá? Antes e depois de jejum intermitente. Mas esse vídeo aqui é pra mostrar pra vocês essa receitinha maravilhosa. Couve-flor com queijo ao forno. Você vai amar. É maravilhoso, gente. Muito gostoso. Ó, já deixa seu like aqui embaixo pra mim. Inscreva-se no canal caso você não tenha feito isso. E clica no sininho. Hum, tô preocupada. Pra ter algum couve-flor nos dentes. Vamos ver então como é que faz? Muito fácil, hein? Bora lá. Bom, aí você vai precisar transferir pra uma tigela maior, porque nós vamos colocar mais ingredientes. Lembrando que os ingredientes estão aqui na descrição desse vídeo, tá? Pra facilitar a sua vida, tá bom? Nós vamos adicionar a mussarela, o parmesão, os ovos, o alho, as ervas, né, que você escolher do seu gosto. O sal e a pimenta. E nós vamos mexer tudo muito bem. Então vamos colocar aqui. Aqui eu coloquei então a nossa couve-flor já triturada, moída, né? Coloquei três ovos grandes. Aí você vai colocar meia xícara de queijo ralado parmesão, tá? E meia xícara de queijo mussarela também moidinho. E eu moei tudo naquele processadorzinho que eu mostrei pra vocês, tá, gente? Dois dentes de alho picado e assim, eu já tenho moído. Mas eu vou colocar mais ou menos assim que eu acho que é o gosto de alho, né, gente? Então tá tudo certo. Nós vamos colocar também um quarto de xícara de salsa picada, fresca. Guarda um pouco de salsinha também, picada, só pra você polvilhar depois por cima, tá? Uma colherzinha de sal e uma colherzinha de chá de pimenta do reino. Você pode colocar os temperinhos que você gosta. Eu sempre falo aqui, né, gente? Coloca o que você gosta, tá? Agora, gente, a gente vai mexer muito bem isso aqui. A única coisa que tem molhado aqui, líquido, são os ovos, né? Então a gente tem que mexer bem. Vai virar tipo uma massinha, mas que não é muito líquida, não. Vou mexer isso aqui tudo e já volto aqui com vocês, tá? Ó, gente, você forrou, né, com papel manteiga. Acertei bonitinho, como se fosse um bolo, ó. E agora eu vou colocar por cima, porque vou cortar, né, rasgar folhinhas de manjericão diretamente do jardim da minha mãe. Ó, vai jogar por cima. Eu preferi colocar por cima do que na massa, pra não ficar muito forte, né? O manjericão é forte! E vou jogar por cima também, além do manjericão, um pouquinho de salsinha. Lembra que eu pedi pra vocês guardarem um pouquinho de salsinha? Como eu tenho congelado, é fresco, mas deixo congelado. Então eu jogo assim também, ó. Olha que delícia! Não tem farinha de trigo, gente. Que maravilha! Bem low carb. Bom, agora eu vou levar ao forno por 40 minutos aproximadamente, ou até dourar. Depende do seu forno, então fica de olho pra não queimar, tá bom? Enquanto isso, na sala de justiça. Prontinho, gente. Vamos ver agora se ficou bom. Colocaria um pouquinho mais de sal, mas tá muito bom. Muito bom, gente. Hum, aprovado. Delícia! Vou pedir pra você deixar o seu like aqui embaixo. Compartilhar pra um amigo. E não é inscrito no canal, inscreva-se e clica no sininho. Muito bom, gente. Vou ficar aqui com o meu... Pratinho delicioso low carb. Deus te abençoe poderosamente. Cuida de você. Cuida de você. Fica bem. Promete. E não esquece, eu amo você. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.